Foi difícil, mas já deu, agora vai passar A gente já entendeu que tudo pode mudar A esperança é a atitude de fazer o melhor De fazer diferente pelo nosso Paraná Ela vem pra nos abraçar Vem construir, vem inovar Vem mostrar que agora é diferente Que o novo tempo chegou pra ficar Agora é 13, agora é Gleici Governadora sempre perto da gente Agora é 13, agora é Gleici Porque mudar é olhar pra frente Olhar de quem cuida, olhar de mulher Que é experiente, que sabe o que quer É trabalho sério, trabalho de verdade Em todas as ruas, bairro, cidades Com Lula e Dilma, o Brasil mudou E a gente segue de frente, sem olhar pra trás Com esse Governadora, meu futuro já chegou E ela veio pra mostrar quem realmente faz Ela vem pra nos abraçar Vem construir, vem inovar Vem mostrar que agora é diferente Que o novo tempo chegou pra ficar Agora é 13, agora é Gleici Governadora sempre perto da gente Agora é 13, agora é Gleici Porque mudar é olhar pra frente Agora é 13, agora é Gleici Governadora sempre perto da gente Agora é 13, agora é Gleici Porque mudar é olhar pra frente